Lá, 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 Amor, não me deixe agora É cedo pra você dizer adeus Hoje nos seus braços quero esquecer Os sofrimentos meus Amor, amor, não me deixe agora É cedo pra você dizer adeus Hoje nos seus braços quero esquecer Os sofrimentos meus No meu coração Tristeza não tem mais onde morar E quando a saudade em meu peito bater Eu juro que não vai entrar Amor, 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 não me deixe agora É cedo pra você dizer adeus Hoje nos seus braços quero esquecer Os sofrimentos meus Amor, 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 não me deixe agora É cedo pra você dizer adeus Hoje nos seus braços quero esquecer Os sofrimentos meus No meu coração Tristeza não tem mais onde morar E quando a saudade em meu peito bater Eu juro que não vai entrar Lá, 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 Legenda por Sônia Ruberti